Olá estudante, tudo bem? Professor Jessé Barbosa na área, na disciplina de empreendedorismo e inovação dentro do módulo de processos logísticos para o curso técnico em logística. Estamos hoje na unidade 2 e iremos tratar sobre a diferenciação entre criatividade e inovação, plano de negócios e análise de mercado. Então fica comigo e vamos construir juntos, ok? Antes da gente iniciar, gostaria de convidar você a acessar o nosso canal no YouTube Educa.pe e marcar lá, se inscrever, clicar no joinha e acompanhar todas as atualizações que o canal vem oferecendo para o curso, não só o técnico em logística, como todos os outros cursos que competem lá na plataforma, tá bem? Gostaria também que você se inscreva na nossa rede social, no Instagram, arrobaetepaque, tá certo? E lá você também vai poder acompanhar diversas informações acerca do seu curso e dos demais cursos. Então, bora lá comigo? Hoje iremos tratar sobre criatividade e inovação, tá? Embora as palavras elas se assemelhem bastante e as pessoas às vezes confundam uma com a outra, eu gostaria que você me acompanhasse no conceito aplicável e prático da coisa, tá? Então, criatividade. Podemos definir como capacidade humana de criar, imaginar, inventar, produzir algo novo e diferenciado. Nós, brasileiros, temos uma excelente capacidade de criar, de ser criativos. Muitas vezes, aquilo que iria para o lixo, nós temos a capacidade de reciclar e transformar algo em algo, né? Então, tudo é possível de transformação. Então, quando nós temos aí, muitas vezes, aquela garrafa pet de refrigerante que iria para o lixo, se torna uma garrafa d'água. Aquele copo de extrato de tomate que iria para o lixo, se torna um copo para beber água. Então, ou seja, nós temos uma série de criatividades, né? E que a gente consegue adequar e adaptar em todos os contextos. Em se tratando de empreendedorismo, muitas vezes, você não tem a melhor infraestrutura. Mas, aquela pequena estrutura que você tem, você pode ser criativo o suficiente e inovar, que é um outro processo que a gente vai ver, e aplicá-la no seu dia a dia, tá? Enquanto empreendedor. Então, criatividade é o processo de imaginar, de co-criar, de inventar, de produzir algo diferenciado. Já a inovação, podemos definir como sendo o foco na ação. Processo de melhoria, quebra de padrões, processo disruptivo, que promove novos caminhos, uma nova estratégia. Então, para que eu entenda um pouco melhor de como é que isso funciona, eu quero que você perceba o seguinte. Criatividade é criar. Criatividade. Criar algo novo, tá? Processo de inovação é pegar algo que já existe e aperfeiçoá-lo. Melhorá-lo, fugir dos padrões, de você ter uma nova perspectiva, um novo caminho para aquilo que já existe, tá certo? Então, não necessariamente você precisa inventar a roda, mas você pode pegar aquilo que já existe e aplicá-la dentro do seu contexto, ok? Pois bem, vamos para o estudo de viabilidade. Análise de mercado, tá? Análise de mercado, processo pelo qual você coleta e analisa informações sobre um mercado específico para entender as oportunidades e desafios que ele oferece. Quem são meus concorrentes, diretos e indiretos? Então, quando eu tenho que avaliar se o meu empreendimento pode dar certo ou não, eu preciso ter uma concepção de como é que o mercado atua, como é que o meu cliente se comporta, como é que aquele produto, seja o produto concorrente, ele tem acesso ao meu cliente e como é que ele é atendido diante de uma vasta variedade de concorrentes, tá? Então, eu preciso identificar quem é o meu maior concorrente, quem é o meu menor concorrente, para que eu possa exatamente entender a estratégia que cada um aborda. Qual o tamanho do mercado para o meu produto ou serviço? É muito nichado? O meu produto, aquilo que eu vou atender, é algo muito específico, é muito fechado ou é muito mais abrangente, tá? Quais são as tendências de mercado? Como é que esse mercado ele se comporta? Como é que ele se desdobra? As pessoas estão saturadas dele? Eu preciso entender como é que, por exemplo, há uma sazonalidade. Suponhamos que você talvez não queira empreender dentro da área de logística, mas que você queira empreender, seja lá, por exemplo, vendendo chocolate. O chocolate é algo muito sazonal. A gente sabe que no período de Semana Santa, período de Páscoa, é onde tem o maior pico de vendas. Então, é um produto em que, em determinada temporalidade do ano, a sua sazonalidade é mediante uma festividade. Então, eu sei que ali eu tenho que me preparar em virtude de uma ação bem específica, tá? Quais são as tendências de mercado? Qual a legislação aplicada ao meu produto ou serviço? Existe algo que limita o meu campo de atuação? Eu preciso entender, de fato, como é que essa legislação se desdobra. Porque, por exemplo, para que eu seja um prestador de serviço, um operador logístico, eu preciso ter habilitação, carteira de ou é, para poder transportar ou trafegar com carretas e veículos pesados. Então, eu preciso especificamente entender como essa legislação se desdobra e como ela vai atingir diretamente o meu negócio, tá bem? De análise financeira, análise financeira é importante. A gente sabe que todo negócio, ou ele só se sustenta, ou ele só se mantém, se eu tiver a viabilidade financeira para mantê-lo, capital de giro, fluxo de caixa, tá? Então, é um instrumento que permite aos interessados calcular informações sobre possíveis despesas e lucros que uma ideia de negócio pode gerar, dando uma ideia mais concreta sobre a viabilidade econômica. Então, calcule as despesas, quais são as minhas despesas fixas, quais são as minhas despesas variáveis. Se eu tenho que alugar um galpão, então o aluguel é um custo fixo. Todo mês eu vou ter esse custo. Energia é um custo fixo e ao mesmo tempo variável, dependendo do nível de consumo da energia. É fixo porque todo mês eu tenho que pagar uma conta de energia, mas é variável em termos de valor, mediante o meu consumo, tá? Contabilize os custos por unidade, por produto, por serviço. Contabilize o serviço. Poxa, é serviço, professor. Beleza, mas o transporte, o seu deslocamento, o tempo que você levou para montar aquilo ali, a forma como você vai atender, se você vai precisar se desdobrar em outros lugares para poder atender aquele cliente. Então, é importante você calcular, não só, porque produto é muito mais simples, porque você calcula o valor unitário de quanto aquele produto foi produzido. Mas em termos de serviço, nem todos estão muito atentos a como calcular essa questão do serviço, tá? Avalie os riscos e também as oportunidades. Identifique que o mercado está em constante mudança. Então, qualquer atuação do governo federal, por exemplo, pode mexer na economia, pode favorecer ou como pode dificultar. Então, é importante estar atento ao cenário econômico do país. Como é que as empresas estão se portando, como as empresas estão buscando mecanismos, formas, maneiras de inovar, de ser criativo na tentativa de controle de fluxo de caixa e suas despesas, tá? Planejamento. É nessa etapa que você deve colocar no papel tudo o que você possui de ideias sobre o seu negócio. Partindo dessa premissa, vamos utilizar uma ferramenta muito conhecida dentro da área também de logística, que é a análise SWOT, isso mesmo, análise SWOT, ou também conhecida como FOFA, né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Aqui, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, esse quadrante que você está vendo aí, tá? A primeira faixa superior, nós identificamos como fatores internos, de análise interna. E a faixa inferior, você vai identificar aí como fatores externos, tá? Os quadrantes, tá? Do lado vertical, do lado esquerdo, você vai ver aí forças e embaixo, oportunidades, tá? E ao lado direito, fraquezas e ameaças. Forças, então, dada a informação, eu gostaria que você analisasse o primeiro quadrante. Forças, tá? Dentro do fator interno. Eu preciso analisar da minha empresa quais são as forças, o que é que eu tenho de bom, o que é que me destaca dos meus concorrentes, o que é que eu faço de maneira diferenciada que as pessoas têm dificuldade de copiar. Porque tudo se copia no mercado, quando principalmente aquilo que dá muito certo, as pessoas gostam de fazer essa cópia. Só que existe algo que eles não conseguem copiar, que é a paixão, a intensidade, aquilo que você coloca. Todo mundo pode fazer o que você faz, mas ninguém pode ser você. Então, eu quero que você analise, tá? Dentro do aspecto da criação ou de construção de empresa, quais são as forças que a tua empresa possui. O que é que você tem de diferencial, beleza? Então, vamos para o quadrante do lado direito, tá? Aí você vai olhar fraquezas, tá? Nesse aspecto aí, é ter a capacidade de identificar, tá? E reconhecer, se autoavaliar, poxa, quais são as fraquezas, as limitações que a minha empresa possui. Muitas vezes é o fato de não conseguir atender a contento com o tempo necessário, o tempo demandado, devido a uma infraestrutura de transporte muito limitada. Sabemos que a infraestrutura de transporte no Brasil é predominantemente rodoviária. Então, a depender muito dos casos e de trechos, rodovias esburacadas, falta de sinalização, veículos mal manutenidos, isso pode afetar, sim, muitas vezes, a entrega a contento do teu produto na casa do cliente, tá certo? Então, é importante identificar quais são os pontos de fragilidade que a tua empresa possui. Na faixa inferior, nós temos aí o campo oportunidades. Nesse aspecto, é um fator externo. Eu já avaliei a minha empresa internamente e agora eu vou avaliá-la de maneira externa, tá? Quais são as oportunidades que a minha empresa tem a capacidade de pegar ou de buscar no mercado? Como é que o mercado, ele está afeito para a minha empresa? Está de braços abertos? Está favorável? Ou está mais fechado? Está mais contido? Quais são as oportunidades que, muitas vezes, uma determinada ação do governo federal ou do governo estadual, do governo municipal, tenha um adotado que favorece a minha empresa, a atuação da minha empresa? E isso é importante você... Por isso que eu falei lá, na primeira unidade, em que você desenvolveu seu hábito da leitura. Porque à medida que você vai para canais de comunicação, jornais mais sérios, que você pega aí para leitura, acompanhamento dessas informações, cadernos de economia, para entender como é que funciona, como é que está o mercado, isso vai favorecer bastante a tua atuação enquanto empreendedor. E, por fim, o quadrante ameaças. Esse quadrante vai definir exatamente o que muitas vezes pode dificultar ou limitar a ação da tua empresa no mercado. Isso pode ser, por exemplo, uma nova lei em que aumente os impostos e isso torne-se um fator limitante para você de execução, de você atuar enquanto empreendedor. Está certo? Então, essa análise SWOT, você pode também aplicá-la, está bem? Na sua vida pessoal. Essa ferramenta é fantástica. Você pode aplicá-la dentro de processos da tua empresa, na criação da tua empresa, em projetos pessoais. Então, se você entendeu exatamente como funciona este quadrante, você vai conseguir aplicá-la da melhor forma. Está bom? Vamos lá. Vem comigo. Plano de negócios. Segundo a definição de Sebrae, é um documento que descreve por escrito os objetivos de negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel ao invés de cometê-los no mercado. O plano de negócio serve para que você possa estudar todas as possibilidades daquilo dar errado sem ter a necessidade de investir dinheiro e identificar se realmente, de fato, vai dar errado ou não. Então, é importante sentar a bunda na cadeira, pegar um papel, começar a anotar, analisar mercado, descrever tudo para que você possa pensar e imaginar diversos cenários e como esse cenário ele poderia impactar positivo ou negativo. Para isso, eu gostaria que você olhasse aqui o modelo de negócios Canva. Esse é um modelo muito simples de execução prática e que você consegue definir basicamente o teu plano de negócio de maneira mais prática, mais aplicável, mais rápido. Então, o modelo de negócio Canva ele possui nove quadrantes. Desses nove quadrantes, ele, quando vem com algumas perguntas ali como, o que, para quem, quanto, se assemelha muito com uma ferramenta também chamada 5W2H. Então, eu gostaria que você analisasse o primeiro campo. Parcerias principais. Eu vou criar o meu negócio. quem são os meus parceiros, quem são os meus fornecedores, quem são as pessoas que vão me ajudar, que vão facilitar o meu processo de aplicação de empresa. O segundo quadrante, atividades principais. Eu preciso definir exatamente como é que a minha empresa ela trabalha. Com o que eu trabalho? Qual é o meu produto, o meu principal produto, o meu carro-chefe do meu negócio? Em recursos principais, é exatamente de onde eu vou tirar os recursos que eu preciso para a execução e aplicação da minha empresa. Já na proposta de valor, valor tem um termo diferenciado. Valor é diferente de preço. Preço é uma coisa, é a precificação do teu produto. Valor é aquilo que está agregado, é aquilo que está intrínseco. Exemplo, se você compra hoje uma roupa de uma determinada marca, o preço que está nela não é por conta do preço, do valor unitário daquilo que foi produzido, do algodão que foi comprado, do tecido que foi costurado, mas sim pelo valor da marca, para que as pessoas e a sociedade, quando vê você vestido de determinada forma, vai dizer assim, eita, ele está com a blusa X, ele está com a calça Y. Então, o valor está muito mais atrelado à percepção do que especificamente a preço, ok? Relacionamento com clientes. Como é o teu contato com o cliente? O cliente chega até você como? É via WhatsApp, Instagram, Facebook, link patrocinado, Google Adsense. Como é que você faz com que a comunicação da tua empresa chegue até o cliente? E como é que o cliente ele se relaciona com você? Se o cliente ele veste, se ele é o embaixador da tua marca, se ele veste a tua marca de fato, tá bem? Os canais, canais de distribuição. Poxa, como é que o meu produto chega até o meu cliente? Eu tenho entregas delivery? Eu tenho algum fornecedor logístico que ele faz essas entregas? Como é que eu faço com que o meu produto chegue na ponta, chegue até o meu cliente? Segmentação de clientes. Então, é pra quem? Pra quem esse meu produto se destina? É pra homens, mulheres de idade X a idade Y? É pra crianças? É pra adolescentes? Qual é o perfil desse público? É o perfil de classe A, classe B, classe C? Qual o nível de renda que essa galera tem pra que eu possa entender que o meu produto ele é acessível a todos ou é um produto muito nichado, muito segmentado? Na faixa inferior você vai encontrar aí estrutura de custos, tá? É aquilo que eu falei de análise financeira. Quanto eu vou ter que investir? Quais são os meus custos fixos? Quais são os meus custos variáveis? Tá? Para que eu consiga entender financeiramente por quanto eu vou ter que investir e por quanto tempo eu vou ter que esperar para que eu tenha o retorno desse investimento? Tá? E as fontes de receita? Tá? Como é que essa receita se desdobra? Como é que eu consigo alavancar essa receita para o meu negócio? Tá bem? E por fim, eu gostaria que você se atentasse a dois pontos que são extremamente importantes para o empreendedor. Uma delas é vendas e a outra negociação. No sentido conceitual, vendas é o processo de troca de um produto ou serviço por dinheiro. Já negociação é um processo de conhecimento mútuo e comunicação entre as partes que objetiva equacionar interesses e buscar soluções a partir de uma situação de conflito para formalizar uma decisão de consenso que pressupõe a corresponsabilidade pelos seus resultados. ambos, embora atuem concomitantemente, a venda é um processo direto. O cliente tem um interesse, eu fui lá, vendi o meu produto e aí, em troca do dinheiro, eu entreguei o meu produto ou o meu serviço e finalizamos. Já a parte de negociação, muitas vezes o meu cliente quer comprar em grande quantidade, em grande volume, seja ele como B2B, de empresa para empresa, ou B2C, de empresa para consumidor e muitas vezes é num lance estilo atacarejo, é fazer com que o consumidor, que o cliente CPF, ele compre em maior quantidade como um PJ. E para isso existe um processo chamado negociação na busca de chegar a um meio termo onde o cliente possa comprar mais por um valor menor e quem está do outro lado também consiga vender a mais, mas por um preço justo e que consiga ambos sair na relação ganha-ganha. Então, duas coisas que são extremamente importantes para qualquer empreendedor. Primeiro de tudo, saber vender e segundo, saber negociar. Sabendo essas duas qualificações, ele vai ter um negócio de sucesso. Tá bem? Bom, por hoje ficamos por aqui. Espero que você possa continuar acompanhando os demais materiais dentro da plataforma AVA. Não esqueça de baixar o e-book, de ouvir os podcasts, assistir as aulas, fazer os destaques e responder as questões. No mais, qualquer dúvida pode nos procurar na plataforma AVA. Tchau, fui! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho